Pois é, pessoal, o Vitória, um dos grandes lá da Bahia, o Bavia, o famoso jogo clássico lá da Bahia, o Vitória fechou um acordo de patrocínio com uma agência de modelos. Isso deu muito o que falar. Segundo dizem, é um patrocínio muito bom. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o speedrun do Molusco para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não está fácil conseguir patrocínio. Vocês sabem disso. A gente falou até sobre o caso da Globo com o carnaval e coisa e tal, que a situação do Brasil não está tão boa assim. Está todo mundo fazendo conta para fazer qualquer coisa. Todo mundo com medo de uma recessão muito grande. Então, os anunciantes, as grandes empresas, estão revendo esses contratos de patrocínio com time de futebol. O pessoal está todo mundo meio cabreiro. Então, foi com muita surpresa que o Vitória recebeu uma enorme opção, uma enorme proposta de patrocínio. Um patrocínio muito legal do seguinte site. O site Fatal Model. Está aqui o pessoal lá do site com o presidente do Vitória. E o site é esse daqui. Eu não vou entrar muito no site porque é uma plataforma de acompanhantes, de serviços de acompanhantes. Não tem nada de errado. Isso aí é uma profissão como outra qualquer. Dizem alguns que é a profissão mais antiga do mundo. O fato é, meu amigo, desde que seja consentido para mim, é consentido. Entre maiores, o que a pessoa faz, eu não quero nem saber. Acho que vale tudo. Então, essa é a questão. E parece que é um patrocínio muito bom. O Vitória gostou muito desse patrocínio. Vai ajudar bastante o time. E daí, é lógico, o pessoal ficou com brincadeira. Veio o futebol, você sabe. É um ambiente que o pessoal gosta muito de fazer brincadeira. E daí, você pode imaginar a quantidade enorme de brincadeiras do pessoal do Bahia, que é o grande rival do Vitória, e de outros times do Brasil também. E daí, o pessoal do Vitória resolveu aproveitar o embalo e fazer a campanha Respeito, Segurança e Dignidade. Coisa e tal. Que é justamente incluir mais isso para reforçar a importância disso daí. O nosso contrato histórico ajuda a quebrar paradigmas e mostra que todos nós trabalhamos dentro da lei e somos protagonistas da nossa própria história. Esse patrocínio não é sobre dinheiro, é sobre respeito. Muito bacana a coisa, no final das contas. E acho que estão certas, é isso daí. É uma profissão bacana que tem que ser valorizada mesmo, como todas as outras profissões. E no final das contas, não tem nada de errado nisso. É o que eu falo. Sendo entre maiores de idade, com pleno consentimento de ambas as partes, meu amigo, está excelente isso daí. Parabéns ao Vitória por dar esse primeiro passo. Eu tenho certeza, olha só, eu não duvido nada que muito rapidamente vai ter outros times embarcando nessa, porque afinal das contas a gente sabe como é que é esse negócio. Então o pessoal tem um preconceito, tem as brincadeiras entre torcidas, mas no final das contas, dinheiro é dinheiro. Está entrando, está fazendo o apoio. O Vitória está se sentindo bem com isso daí, está gostando desse negócio. Pronto, olha só que coisa. Só ajudou o time a melhorar e vai fazer a parte da propaganda. Aliás, isso é um outro ponto também. O fato de ter dado esse questionamento todo, acabou ajudando também o próprio site a ficar mais conhecido. Hoje em dia, na era da internet, vocês sabem, essas coisas acontecem. Você fazer meramente um patrocínio, se não gerar nenhum problema, se não gerar nenhuma discussão na internet, a coisa acaba morrendo. Se funde ao pano de fundo de tantas notícias, o efeito de propaganda na internet. Você nem lê os anúncios, a sua atenção foca, você ignora todos os anúncios que estão naquela página, a sua foca na notícia. Mas se tem discussão, se tem o pessoal comentando, fazendo brincadeira alguns, outros criticando, outros gostando, enfim. Como tem a discussão do assunto, você acaba ficando mais curioso, vendo o que acontece, coisa e tal, e procurando ver. Então, realmente muito bacana, gostei de ver a história aqui do Vitória. Espero que dê tudo certo com eles, que seja um bom patrocínio, que seja a questão importante para nesses casos, que é justamente o bom do patrocínio, quando gera efeito para os dois lados. Quando a empresa que contratou o patrocínio recebe um reforço legal, tem mais vendas, tem mais visibilidade, e o time também é compensado adequadamente pela propaganda feita. Acho que tem tudo para acontecer isso aqui com o Vitória. Parabéns ao time do Vitória. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.